Olá, estamos aqui para mais um debate da Revista Comunhão, e hoje com um tema extremamente polêmico. Pode um cristão ter uma arma? De que maneira ele pode usar uma arma ou não pode usar? Que tipo de pensamento nós poderíamos ter, ou de ideias poderíamos ter, num país como o nosso Brasil, quando comparamos, por exemplo, com outros países como Estados Unidos, ou Alemanha, ou Europa, de maneira geral. O que você acha? Qual é a sua opinião a respeito de termos ou não termos uma arma? Como nós poderíamos usar ou não usar uma arma? Para isso, nós temos aqui dois grandes debatedores, e de lugares até um pouco distantes. Nós temos aqui o nosso apóstolo Fadi Faraj, ele é do Ministério da Fé de Brasília. Obrigado. Tudo bem, meu apóstolo? Tudo na paz? Tudo bom, pastor? É uma honra estar aqui com vocês, num debate que eu acho que é fundamental. Não é apenas polêmico, ele é essencial. Porque nós temos que desarmar a mentalidade marxista que foi implantada no Brasil, e isso, talvez, esse debate nos ajude a ter um posicionamento mais coerente, se a pessoa não gosta de arma, que não tenha. Se ela gosta, sabe? Se ela pode, que ela tenha. Vamos ver onde vai chegar esse debate. Perfeitamente, meu apóstolo Fadi. Temos conosco também o pastor Wagner, da Assembleia de Deus, lá de São Paulo, aqui conosco. É um prazer tê-lo conosco, Wagner. O prazer é todo meu, prazer estar aqui contribuindo com um assunto tão complexo, um assunto que ainda demanda bastante argumentos, fundamentos. Existem muitos conceitos positivos e negativos. E, para mim, é uma honra muito grande contribuir, juntamente com o apóstolo Fadi, de estar aí, juntamente com o pastor José Ernesto. É uma honra muito grande. E espero, dentro daquilo que a gente tem, poder contribuir de uma maneira positiva. Maravilha, maravilha. Só dando uma visão geral, é óbvio que, quando nós falamos com armas, o país de referência para nós é os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, hoje, praticamente metade dos Estados, você não precisa sequer apresentar uma carteira de identidade ou um atestado de bons antecedentes para comprar ou adquirir uma arma. Existem Estados, nos Estados Unidos, onde as armas ficam expostas num balcão, no supermercado, onde você pode comprar livremente, não só arma, como munição. Algumas armas, inclusive, que até assustam. Quem vai nos Estados Unidos, e mais chamado no cinturão do oeste, aquela região lá, às vezes se assusta quando você entra no supermercado e você vê armas expostas para você, inclusive, experimentar na hora ali. Recentemente, nós vimos um atentado contra o candidato, a presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que levou um tiro de uma arma extremamente perigosa, um fuzil tremendo, a uma distância de mais de 200 metros, quase o matou. No Brasil, há uma série de restrições para que você hoje tenha uma arma. No governo passado, houve uma série de liberações, mas, a partir de 2023, muitas dessas leis que permitiam você ter uma arma foram restritas. E hoje você só pode ter duas armas, uma quantidade de munição é menos da metade que você poderia anteriormente. Mas vamos para o debate, para que você entenda uma coisa. E a pergunta primeira que eu quero fazer, eu quero fazer diretamente ao pastor Wagner, pode um cristão ter uma arma de fogo? Qual é a sua ideia? Professor José, mediante o nosso contexto atual, o cristão pode ter arma de fogo. Dentro da lei, permite isso. O cristão, um cidadão de bem, uma pessoa, um pai de família, pode ter, sim, uma arma de fogo. Porém, nós aconselhamos o cristão, o crente, não ter. Sei que vai gerar muitos argumentos, muitas dúvidas, muitas perguntas, mas, no meu ponto de vista, mediante a luz das escrituras, eu considero que não deva ter, no meu ponto de vista, eu considero que não deva ter o cristão uma arma de fogo. Não deva ter, deixa eu só complementar aqui. Sim. O risco está em quê? Ter a arma e não saber usar? Não, o risco não está em não saber usar, porque para obter uma arma de fogo é necessário passar por muitos treinamentos, precisa passar por muitos exames de psicologia, psicologia, delegado, tem que passar por várias instituições antes de obter uma arma de fogo. A questão é a seguinte, eu estou utilizando uma arma de fogo para defender a minha família? Para defender a minha vida? Qual é o ponto de vista em se ter uma arma de fogo? Qual é o objetivo? Se o meu objetivo é ter uma arma de fogo para defender a minha família, à luz das escrituras sagradas, nós entendemos mais profundamente que o problema não está no cristão ter arma de fogo, o problema está em a pessoa maldosa ter essa arma. Como que essa arma chegou até ele? Quais são os meios ou as instituições que podem fazer com que esses indivíduos não tenham essa arma? Como que o governo pode trabalhar de cima dessa condição? Porque se eu sou um cidadão de bem e mediante a luz das escrituras sempre houve roubo, sempre houve invasão domiciliar. Porém, o que acontece? Qual é a maneira de se defender? Qual é o contexto bíblico que nós utilizamos para que nós, então, venha a se defender? Quais são os meios que me permitem me defender? Perfeito. Apóstolo Fadi, existe alguma base bíblica para não termos uma arma de fogo? De forma nenhuma. Nós vemos que se você dobrar a Bíblia vai sair sangue, né? A Bíblia fala que o Senhor é o Senhor dos Exércitos. A questão nunca foi o cristão não estar armado. Aliás, essa mentalidade pacifista que se chama, ela não é uma mentalidade cristã. O seu adversário, ou ele te respeita, ou ele te teme, mas ele não pode te ignorar e nem te menosprezar. Nós vemos também lá em Lucas, capítulo 22, versículos, se não me engano, 36, e o Senhor chega um momento e fala, quem não tem uma espada, é melhor vender a sua capa e comprar uma. O que era uma espada naquela época? Era uma arma. Então, nós vivemos numa geração que nós damos segurança ao infrator, porque ele tem certeza que não vai sofrer nenhum perigo quando abordar um cristão, né? E depois a gente vai entrar em outros assuntos, até o próprio ambiente hoje do culto, né? Desse mesmo texto, né? Os apóstolos chegam, nós temos duas espadas, Jesus diz, é suficiente. Então, nós vemos Jesus, quando ele entra dentro do templo, e ele tinha sido invadido por pessoas fazendo ilegalidades, e ele usa o quê? O chicote arrasoag, que é o mesmo que ele sofreu, né? Na mão dos romanos, era uma arma. Então, ele tinha ali, ele não bateu em ninguém, mas ele defendeu o ambiente. Então, assim, se você ver a Bíblia, se você dobrar ela, vai sair sangue, gente. A própria conquista de Gênesis Apocalipse, essa mentalidade pacifista que existe, é uma mentalidade muito, sabe, contaminada pelo marxismo cultural, apenas isso. Perfeito. O pastor Wagner falou uma coisa na fala dele, que eu quero só recuperar, apóstolo. Ele disse que os bandidos, eles têm armas, e nós não temos. Que maneira que eu posso defender a minha família, ou posso defender a minha vida, se eu não tenho a arma suficiente, ou alguma coisa que me proteja, que me guarda? Depender simplesmente da polícia pública, será que não é muito pouco? O que o senhor acha? Eu tive um debate uma vez com pessoas da área de segurança, e a minha pergunta para eles foi justamente essa. Vocês conseguem nos defender on time? Eles falaram não. Eles não conseguem. Então, eles não chegam a tempo, eles chegam após o crime. E quantas vezes os bandidos, eles apenas pesquisam, estudam, vêem o seu caminho, têm a convicção do que não vão sofrer nada. Eles têm uma segurança. Nós vivemos num Estado que não pode te defender. E tira, e quer tirar de você, a capacidade de você se defender. Isso aí é uma incoerência total. As pessoas só percebem que precisam no momento que sofrem ou estão ameaçadas por uma situação. Pastor Wagner, deixa eu só perturbar um pouquinho aqui o meu apóstolo. Vou apertar aqui. Pelo seguinte, porque o mandamento diz assim, não matarás. Se eu tenho uma arma, como é que eu posso ter uma arma e não matar? Pois é, exatamente isso que eu estou cumprindo. É o mandamento, porque justamente a pessoa, quando te ameaça, ele está com o sentimento de matar. E nós estamos defendendo a vida. É o direito de defesa da sua casa, da sua família, dos seus filhos, das suas ovelhas, da própria sociedade. Se você viu uma violência no meio da rua, o que você vai fazer? Se esconder ou você vai poder ajudar a poupar aquela vida? Então, esse não matarás não significa, significa não cometer homicídio, assassinato, não significa não defender uma vida. Só uma coisa, pastor Wagner, o senhor concorda com o Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo 6, quando ele diz, eu prefiro tomar o prejuízo, eu prefiro perder do que partir para a ignorância, partir para a briga. O senhor concorda com o Paulo? Assim, pastor, eu vejo um contexto diferente em relação a isso, quando ele se aprofunda no contexto da missão, de estar enviando e levando a palavra de Deus a pessoas que não conhecem a Cristo e que, sim, sofreriam danos. Isso daí, com certeza. Agora, mediante, mediante uma situação que a gente conversou e até o nosso pastor Fati, ele comentou em relação ao seguinte, a calamidade pública, o governo, a polícia, ele tem que nos proteger. Eles têm que nos guardar, eles têm que nos livrar do homem mau. Romanos, capítulo de número 13, pontua muito sobre isso, e o próprio apóstolo Paulo, o mesmo que em 1 Coríntios ele falou isso, ele falou a respeito disso, que o magistrado é o poder de Deus. Deus deu a autoridade ao magistrado, a todas as pessoas que estão sobre o poder executivo e de defesa para proteger o homem bom. e não é de balde que traz a sua espada. Ou seja, se o homem mau for roubar, for assassinar, é por lei a justiça trazer uma justa pena sobre essa pessoa. Agora, no contexto do apóstolo Paulo, sim, sim, passou a fadir. É, vou deixar para completar. É um debate, né? Exato. Pode falar, passou para a gente, fica tranquilo. É porque, ela é só, primeiro, nós estamos numa missão, e hoje nós vivemos numa sociedade altamente violenta que banalizou até os ambientes de culto. Há pouco tempo atrás, a igreja do pastor Joel Stin foi invadida por uma pessoa com um rifle, e se não tivessem pessoas armadas ali, a tragédia teria sido grande. Nós estamos numa missão tanto urbana quanto pode ser uma missão fora. Por exemplo, eu sou libanês, eu nasci no Líbano, na minha época eu nasci, o cristianismo era mais permitido, hoje o extremismo islâmico eles querem matar os cristãos, acabar com as outras religiões. E nós vemos hoje uma banalização. Eu concordo que o governo ele tem a obrigação, mas ele não tem a competência, ele não tem a velocidade, ele simplesmente chega para ver o crime acontecendo. E muitas vezes poderia ter sido evitado se as pessoas tivessem o mínimo de condição de se defender. E exatamente esse que é o ponto, o texto está certo, os dois textos que você usou estão certos. Agora eu quero que acrescentar que a missão também é urbana. Nós, por exemplo, eu tenho uma igreja aqui em Brasília, numa região que tem um certo nível de insegurança. Já tivemos furtos, já tivemos roubos, já tivemos pessoas entrando numa situação lá, foram identificadas pelas nossas estruturas de segurança que temos, tanto armadas quanto desarmadas. Porque nós temos que estar preparados para a paz. Mas se chegar o momento de alguma situação, nós também estamos preparados para defender aquela multidão, tanto externamente quanto internamente. a minha única dúvida que eu tenho para vocês aqui é a seguinte, hoje a injustiça tem campeado. E o que acontece na maioria das vezes é que essa injustiça acaba indo em todas as classes, em todas as áreas, seja ela na política, seja ela na segurança, seja ela na família. Nós vivemos um pouco de insegurança, tanto que politicamente quando temos uma eleição agora pela frente, o assunto de segurança é de fundamental importância. Mas o que eu percebo é que ninguém tem uma solução para essa insegurança. E parece que um lado tem a arma dessa segurança. Você acha, pastor Wagner, que ter uma arma nos daria mais segurança contra essa insegurança que nós vivemos? Pastor José, nós já temos uma arma. Todos nós temos uma arma. E eu sei que o apóstolo Fadi, ele vai contra, mas deixa eu deixar bem claro uma coisa, eu não sou marxista, eu sou uma pessoa que defendo a família, defendo a vida, sou contra o aborto, sou contra o assassinato, eu temo a Deus, sirvo a Deus, eu creio na instituição familiar, porém é o seguinte, pastor Fadi, todos nós temos uma arma. Quando a questão da pauta que foi levantada em relação ao atentado do tanto de trato, em relação ao que? Há um atirador, há uma arma de fogo, nós tivemos recente, nas eleições passadas, um, também um atentado, mas também a faca. A faca também é uma arma. Então vamos lá, pastor Fadi, vamos ver só no Antigo Testamento, em êxodo capítulo de número 22, e lá está falando a respeito de assassinato e de morte. O que que estava falando ali em um pai de família? Se o ladrão for invadir uma casa, ele teria a oportunidade de se defender, até levar o que? A morte. Porém, isso, a noite. Porque durante o dia, ele não poderia matar. Deveria o que? Segurar, prender o ladrão, fazer com que esse ladrão restituísse os bens e pagasse os seus danos. Então o que que acontece? A nossa segurança, ela não vem de uma arma de fogo. E o que que aconteceu? Levantou-se muito apologeticamente esse conceito. E esse conceito não é bíblico. Eu não concordo com esse tipo de apologia, de forma alguma. Porém, eu prezo sim pela segurança familiar. Veja bem, eu creio que todos nós temos uma certa preocupação com respeito à arma. O que acontece muitas vezes é que querem tirar o direito de termos a arma. Direito de ter, direito de usar. como usar. É a minha pergunta para você, Wagner. É a seguinte, você crê na possibilidade de que temos que ter o direito de ter a arma ou não temos o direito de ter a arma? Aquela minha conversa inicial. Todos nós temos o direito de usar a arma. Todos nós temos o direito de ter o porte de arma. A minha visão é que o cristão que tem a oportunidade de ter e está dentro da lei, tenha. Porém, na minha visão, na minha visão particular, eu creio que não seria isso o ponto difícil. Deixa eu só perguntar para o apóstolo que eu fará. Qual é a sua arma? Você tem alguma arma em casa? Já teve alguma arma? Eu tenho. Normalmente, eu não gosto de falar justamente para não publicitar. Quando você tem uma arma, você não mostra a arma, você não ameaça. Quando você chega a um ponto de mostrar a arma, é porque é um ponto sem volta. E eu prefiro, nesse caso, não responder tenho sim, treino, tenho todas as licenças, tanto de CAC quanto de Corte, mas eu prefiro que a coisa continue velada, assim como a arma tem que ser velada. Não é um objeto para ficar mostrando força, autoridade, que você tem ou não tem alguma coisa. Mas é o direito que hoje a Constituição ela me dá e poder postar, eu concordo com o pastor. E aquele que não quer, que não tenha. Mas isso não pode tirar o direito daquele que deve ter. É aí que está o equilíbrio, gente. Até o texto que ele falou de Êxodo 22 é um texto muito bom, porque ele fala o seguinte, você tem o direito de autodefesa, mas ele tem também o quê? Ele tem a regulamentação dessa autodefesa. Para você tirar um porte, para você ter uma arma, você passa por testes psicotécnicos, a sua vida é levantada, você tem que treinar constantemente, você tem que... E um dos principais treinamentos, fundamentos, é justamente a segurança. Não se aponta a arma para a brincadeira, não se brinca, é um objeto muito sério. E eu quero dizer algo, a gente percebe que as pessoas ficam muito mais prudentes quando estão, sabe, justamente armadas. Então, tem os loucos em toda... Uma pergunta para ambos, para os dois. Pode. Numa situação extremamente estressante, onde a família está passando por um perigo, por uma situação, você tem uma arma, guardada, você tem uma arma. Você usaria essa arma para defender a sua família? Sem dúvida, eu tenho a menor dúvida disso. Quando me vem todos os princípios bíblicos e o defesa da vida, imagina como ficaria minha... Se eu ver minha neta, meu neto, meu filho, minha esposa, alguma ovelha, por uma omissão minha, sabe, eu não vou dobrar o joelho e orar, Deus, abençoa, eu não vou cantar o João Leno, né, e dar flores para o meu adversário, eu não vou ver uma mulher sendo esturprada ou alguma coisa assim, correndo risco, sabendo que eu posso fazer alguma coisa, eu parei. E outra coisa, vou voltar e pregar cheio de Espírito Santo, para demônio, curar enfermo, ganhar vidas para Jesus. Pastor Wagner, uma situação estressante, uma situação difícil. não, é, eu utilizaria de todos os meios para defender a minha família, minha esposa, meus filhos, alguém da minha igreja, eu defenderia com todas as forças bem em mente e aquilo que está dentro do meu alcance, eu iria utilizar para defender. Isso daí é sem sombra de dúvida, é uma pergunta assim, que é até calorosa, porque no teor das emoções, a gente fala que tem autocontrole, é mentira, não tem. É difícil, nós temos, ainda mais quando se tem uma prática de injustiça, igual o apóstolo já mencionou, um estrupo, meu Deus, isso é lamentável, gera em nós uma revolta, querendo ou não, gera. Agora é o seguinte, pastor, agora é o seguinte, essa é uma arma de defesa, é algo quando já está no limite, já estourou. O que eu venho conversando e eu tenho a minha análise, minha análise pessoal, é que é o seguinte, antes de que aconteça algo terrível lá na frente, deveria ter se trabalhado antes. As instituições têm que trabalhar antes, a família tem que trabalhar antes, a escola tem que trabalhar antes, a igreja tem que trabalhar antes, aonde ela está inserida na sociedade. E nós vemos relatos bíblicos e até históricos aonde o poder de Deus, o avivamento é tamanha que causa, sim, transformação dentro de uma sociedade. ela é vista, ela é testemunha. Pode, pastor. Eu tenho pessoas hoje que tinham uma vida altamente violenta, eu não vou citar aqui porque é uma questão, são testemunhos que não podem ser dados, mas pessoas de todas as esferas que tinham uma vida altamente violenta e foram transformadas, eu creio no avivamento, nós cremos na transformação, nós batizamos milhares de pessoas, vivemos um ambiente de avivamento, mas vivemos uma sociedade que está aparelhada por uma ideologia de morte, de violência, de banalização da vida e eu aprendi uma coisa, ou as pessoas te amam, ou elas te temem, ou elas te respeitam, mas elas não te ignoram. Eu poderia dar muitos testemunhos de ex-sabe, pessoas que cometiam morte mesmo e hoje eles têm uma vida resgatadora e resgatada. Então, eu creio nesse aspecto, agora o Estado não consegue prever, infelizmente, agora, se você ver os índices, 2016, nós tivemos índices históricos de violência, de mortes, mais de 60 mil mortes no Brasil, quando foi que houve uma diminuição exatamente no governo, na época que diminuiu, foi quando as pessoas começaram a ter acesso e se transformaram em caçadores, tiveram tirado seus caques ou seus portes de arma e nós vimos os índices diminuírem, porque como você mesmo falou, pastor Gerson, no início, um bandido não vai numa loja comprar uma arma, quem faz isso somos nós, temos registro no Exército, registro na Polícia Federal e a nossa vida ela é totalmente virada ao avesso para ver se podemos ou não possuir. Mas a questão toda, eu gostei muito da sua coerência, é que podemos sim, agora, gente, se você não quer, não impeça aquele que quer. é um direito civil, é um direito constitucional e eu respeito seu posicionamento que fala, olha, aquele que eu aconselho a nível pessoal que não tenha, eu respeito, eu respeito demais. Deixa eu só botar um pouquinho mais de sal aí, nós estamos chegando finalmente do nosso debate excelente sobre um cristão pode ter uma arma, deve ter uma arma, a questão da violência tem sido realmente um assunto recorrente em nossa sociedade e nós sabemos muito bem que as nossas polícias, a nossa segurança não é lá essas coisas, está bem aquém das nossas necessidades ou da necessidade do nosso povo. Mas eu queria botar um pouquinho de sal nessa história e fazer a seguinte pergunta para ambos, aí começando com o nosso pastor Wagner, El Salvador era um dos países mais violentos que existia na América Latina, na América Central. Mas o presidente Butelli resolveu partir para a ignorância e partiu mesmo, criou presídios e todos nós sabemos que em alguns casos passou do limite. o senhor concorda em que já que a nossa segurança é uma coisa tão limitada, tão difícil e tão necessária para cada um de nós, você apoiaria um governo que tentasse resolver o problema da segurança da mesma forma que o presidente de El Salvador fez? Sim ou não? Com certeza, sem sombra de dúvida. O que o presidente fez é o que? Colocar ordem. Tem que ter ordem. As nossas instituições, desculpe, aqui o que eu vou falar é, está falida. Igual o apóstolo Pati falou, está falida. Não existe ninguém que tenha uma capacidade para que resolva essa situação. E eu digo assim, que não é uma ignorância. É algo que precisa fazer o que? Colocar em ordem. Então, se o nosso país tivesse leis mais duras, umas leis mais severas contra aquele que rouba, aquele que estrupa, aquele que vai roubar um celular para tomar uma cervejinha, isso é inadmissível. Nós estamos querendo uma sociedade, igual o apóstolo Fadi falou agora aqui, totalmente inversa daquilo que é bíblico. Nós não podemos aceitar. Nós temos que encontrar todos esses fatores que estão causando a destruição social. Agora, eu volto a repetir, pastor José Nézio, é o seguinte, o presidente, ele fez o que deveria ser feito. Ele não foi frouxo, ele foi homem. e teve pessoas que estiveram do lado dele para fazer isso acontecer. Apóstolo, o presidente de El Salvador passou um pouco do limite ou não? Não, de forma nenhuma, o Estado ali estava totalmente perdido e aparelhado pela corrupção e pelas gangues. Então, o presidente Bukele, ele foi também para o extremo e ele restaurou o temor às autoridades. Isso envolveu mudanças profundas que se eu falar aqui é perigoso eu sofrer certas retaliações. Mas, hoje, nós temos dois estados do Brasil onde os governadores também começaram a aplicar uma política tolerância zero em relação à criminalidade. um é aqui o governador Caiado Goiás e o outro é de São Paulo através da polícia militar e que estão fazendo um excelente trabalho. Eu espero poder quebrar essa ideologia marxista, comunista, essa violência que estão colocando sobre a nossa nação. Poxa, gente, toda a ditadura começa com desarmamento civil, Hitler fez isso, a Venezuela fez isso e agora querem fazer isso aqui no Brasil dizendo, olha, o Estado pode se defender, o Estado não consegue se defender, nós temos que ter o direito de defesa. Então, o que o presidente El Salvador fez foi ele salvar essas pessoas que estavam no crime, salvar as famílias e ter uma grande coragem de fazer aquilo que ele disse que iria fazer. Eu espero ver isso aqui no Brasil, gente, o bandido tem medo de ser bandido. para fechar nosso debate, agora mais uma pergunta, o salmista diz que se o senhor não guardar a casa em vão, vigia a sentinela. O que o senhor acha dessa frase, meu pastor Wagner? Pastor José, realmente ele é bíblico e ele ali não tem uma questão de dúvida sobre isso, não é? Se o senhor não guardar a cidade, em vão, vigia a sentinela. E a gente pode ver que se tudo que está acontecendo no mundo, os desastres, a corrupção, o povo, será que é falta da ausência, da observação e do cuidado de Deus, de forma gruma? Deus, ele guarda todos nós, mas o homem é corrompível e está corruptivelmente em pecado. Então, Deus, ele trabalha, está trabalhando e sempre trabalhará, guardando a cidade, ele nada está fora do seu alcance, absolutamente nada. A questão é que o próprio homem se corrompeu e está se corrompendo cada vez mais. O senhor guarda a cidade. Apóstolo Fádio, o senhor guarda a cidade? Isso. E outra coisa, esse texto, ele tem que ser bem visto, porque está dizendo que há uma sentinela, tem que ter uma sentinela. Aqui nos está tirando a presença da sentinela, então, aquilo está dizendo que Deus guarda a cidade, mas está dizendo o seguinte, ele fortalece o sentinela, se Deus não guardar a casa, envolve a sentinela, então, tem que haver sentinela, gente. O ponto, a questão toda é essa, nós sabemos, agora, quando nós queremos tirar a nossa responsabilidade, quando nós queremos tirar a nossa ação, o princípio de Deus operar na terra através de homens, a justiça, ela vem através de pessoas, o avivamento vem quando as pessoas aceitam ser um canal do Espírito Santo, então, não se tira a responsabilidade humana, e isso é visto justamente quando Paulo fala nas questões das autoridades constituídas, mas jamais uma verdade diminui a outra, um princípio não diminui o outro, é aí que vem o equilíbrio de nós entendermos que precisamos da dependência de Deus, mas não podemos ignorar a presença da sentinela. Meus irmãos, estamos aqui discutindo um assunto de fundamental importância porque fala de vida, nós estamos falando de vida, apesar do assunto ser armas, mas no fundo o que nós queremos é que as nossas vidas tenham totalidade daquilo que Deus deixou para cada um de nós, Deus nos deu a capacidade, a condição de analisarmos, verificarmos, usarmos, todas as coisas foram criadas por Deus, Deus deu capacidade ao homem para inventar todas as coisas, inclusive as armas, mas o que nós precisamos de verdade é nos voltarmos para a palavra de Deus e eu concordo com aquilo que o nosso pastor Wagner colocou quando ele disse que a nossa capacidade, a nossa condição, se tivéssemos voltados para o Senhor, muitas mudanças haveriam em nossa sociedade, o apóstolo chamou a atenção exatamente para o nosso direito e temos o nosso direito e a palavra de Deus é a base de todas as nossas vidas, vida e direito vem daquilo que a palavra de Deus nos diz para cada um de nós, vou deixar vocês sair para falar e comecei com o pastor Wagner, vou começar então com o apóstolo Fadi dar as suas últimas palavras a respeito desse assunto, o que você gostaria de deixar para nossos ouvintes aqui? É justamente isso, a sociedade onde tem a liberdade de você tomar a decisão se você quer ou se você não quer o ponto todo não é a proibição algumas pessoas elas usam a faca errada eu não vou proibir a faca outros usam armamento de forma errada eu não vou proibir e criminalizar a todos isso é uma mentalidade marxista onde eles querem vitimizar e controlar e regular por causa de um erro de um nós não podemos mais cair nessa armadilha nós temos perdido a nossa liberdade na nossa nação nossa liberdade de opinião nossa liberdade até de fazer memes com autoridades ou seja o Brasil está sendo tornado uma ditadura a cada dia e isso diante dos nossos olhos as pessoas vendendo o engano pra nós gente abram os seus olhos eu creio no avamento sou pastor local eu ministro nessa nação mas eu entendo que nós como cidadãos temos que nos posicionar pelos direitos pelos poucos direitos que nós temos ainda e defender a constituição que foi banalizada e hoje ela é interpretada através de filtros ideológicos dos piores tipos possíveis a nossa omissão fará com que os nossos filhos paguem um preço muito alto Deus abençoe sua vida obrigado pastores por poder participar desse debate e foi uma honra estar aqui com vocês pastor Walter Wagner Wagner Ecatemburgo do Ministério Vale das Virtudes de São Paulo são as últimas palavras pra nós pastor Ernesto apóstolo Fadi foi uma honra muito grande participar desses momentos com vocês e é um assunto de extrema importância porém eu quero ressaltar uma coisa arma não vai te trazer a sensação de liberdade e também não totalmente de segurança você tem o direito de defender a sua família você tem direito sim de defender você tem direito de obter a sua arma de ter aquilo que você acha que é viável para proteger a sua família agora o que eu não posso concordar é o seguinte eu ter a minha arma é que vai estar com os problemas resolvidos existe uma frase que eu não concordo e eu sei que muitos não vão ficar felizes com isso porque dentro da visão bíblica minha que eu tenho é a seguinte bandido bom é bandido morto eu não concordo bandido ele precisa ser salvo ele precisa ser transformado ele precisa ser liberto e aí está uma situação que depende da igreja a instituição governamental não apoiará a transformação desses homens a instituição igreja de Cristo que está na terra ela tem o poder sim de restaurar a vida desses homens o próprio apóstolo Fadi contou testemunho de homens que passaram ou todavia estão que foram pessoas ruins e hoje são pessoas transformadas o evangelho transforma pessoas e a gente não pode cair nessa apologia eu tenho minha arma porque se vier pra cima de mim eu mato errado eu tenho a minha arma e eu vou utilizar de uma maneira coerente segura de proteção não para demonstrar força poder ou sensação de liberdade engana-se o homem Jesus muitas vezes ele foi perseguido e também foi até foi perseguido para ser morto em muitos momentos ele fugiu ele não enfrentou quando o pastor quando o apóstolo Fadi falou em Lucas 22 no início do envio a missão nós podemos ver que os discípulos não levaram o espada vocês não vão levar nada no retorno faltou alguma coisa para vocês inclusive segurança faltou para vocês e eu tenho certeza que o senhor vai e está nos ajudando e é uma honra muito grande apóstolo Fadi pastor Enércio e os irmãos que estão nos assistindo uma honra imensa obrigado o apóstolo Fadi deu sua opinião nosso pastor Wagner deu sua opinião e você você também pode dar sua opinião deixa aqui conosco a sua opinião sobre esse assunto ele não vai ser esgotado não tínhamos nenhuma pretensão de falar tratar todos esse assunto de forma completa mas nós não podemos nos omitir de falarmos sobre esse assunto de tratarmos desse assunto e a revista comunhão tem esse compromisso com você de trazer todos os assuntos para o debate cristão Deus te abençoe Deus te abençoe